Eu era seminarista, na época se ouvia muito falar do Norte do Mato Grosso, passava, na época era o Fantástico, que dava a história de Mato Grosso. E eu sempre tive vontade. Então, dentro do seminário, existia um programa que chamava Programa Cury. Então, os padres traziam os seminaristas para catequizar os índios. Mas eu nunca fui convidado e nunca fui sorteado, no final nunca vim. E a minha vontade sempre era de vir. Mas nunca tive oportunidade. Daí, em 1975, eu saí do seminário e vim para casa. Fiquei mais um ano e pouquinho em casa. E daí vim embora para Cascavel, no Paraná. Conhecer o mundo, vou para um outro lugar, vou ver o que é esse mundo que está aí. Aí fiquei um ano e pouco em Cascavel. E em Cascavel, no Paraná, você ouvia falar muito de Sinop, Sinop, porque até então eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí começou aquela história de televisão, propagandas e aquela coisa toda, que era o futuro do país, que era a nova fronteira. Até na época tinha uma música do Zé Mendes que chamava Integração, que era ocupar para não entregar. E um dia resolvi. Estava lá na época do Paraná, em 1977. Deu uma crise muito grande. Eu falei assim, eu vou conhecer esse nome. E pulei num ônibus lá e vim embora. Aí cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, eu pensava que era uma cidade um pouco maior, né? Porque as imagens que apareciam lá não eram bem as que eu via aqui, né? Os cafezais, aquela coisa toda, estava meio precário aqui. Eu não tinha, né? Quando eu cheguei aqui, eu me deparei aí com uma realidade bem diferente daquilo que eu imaginava, né? Eu falei, e agora? E agora? Cheguei aqui, fui até a colonizadora. Na época, porque não tinha onde ir, né? Fui na colonizadora, daí arrumei uma pensão. Seu Uli me levou na época e arrumou uma pensão numa casa de família para mim. Aí eu fiquei, daí comecei a trabalhar. Aí foi quando meu primeiro trabalho foi servente de pedreira. Não tinha outra coisa, né? Ou vai para o mato derrubar mato, né? Que era o que tinha. Aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Aí, quando eu pegava meu dinheiro, eu começava a ir na padaria para buscar, comer um pãozinho, comer um lanchinho, comer uma coisinha diferente, assim, né? Até porque era o que tinha, né? E na padaria, eu arrumei um emprego para mim trabalhar de garção na padaria. Quando eu estava trabalhando de garção ali na padaria, eu conheci o Padre João. Porque o Padre João vinha toda manhã e o fim da tarde ele vinha buscar pão. Tinha as irmãs do colégio, aquele pessoal mais integralizado da colonizadora. Como eu vinha de uma história do seminário, eu fiz uma amizade muito bonita com o Padre João. Eu falava para ele assim, não, eu só quero juntar um dinheirinho para me voltar. Eu quero ir embora daqui. Porque eu era um piá, né? E ele falava para mim que não. Você não quer o futuro? Você não quer fazer futuro? É aqui. E ele me deu muito incentivo na época, sabe? Uma das pessoas que me segurou aqui foi o Padre João. Aí fiquei um ano e pouco na padaria. Aí já em 79, 78, 79, começou a chegar a rede de energia elétrica. No período que eu estava na padaria, quase tudo funcionava. Cada um tinha um geradorzinho dele para gerar energia. O açouguinho tinha a energia dele, a padaria tinha a dele. Cada um tinha que se virar. E tinha um eletricista que era o senhor Antônio. Ele era um senhor de idade, mas ele fazia serviço para a colonizadora Sinop. Mas como só tinha ele de eletricista, as pessoas recorriam a ele. Dava um problema no gerador, tinha uma coisa assim. Recorria a ele e ele não ia deixar de atender, né? Aí ele começou a me ensinar como que você fazia aquilo. E eu comecei a criar um certo gosto por aquilo. Aí foi que eu comecei a mexer um pouquinho com a elétrica. Eu precisava de alguma coisinha, ele me ensinava. Eu precisava de outra, ele me ensinava. E aí fui indo. Fui me envolvendo na parte elétrica. E assim foram anos daí. Aí em 80, aí na meada de 78, no final eu conheci a minha Claudete, que foi minha esposa. E aí começamos a namorar e tal, aquela coisa toda. E aí em 80 nós casamos. A gente casou e daí que formou. Aí que fui começar a formar a minha família aqui. Porque até então, até hoje, eu sou sozinho da minha família, né? Eu só tenho a família que eu formei. Não tenho irmãos, não tenho parentes, não tenho ninguém aqui assim. Fui com uma filial de uma loja de materiais elétricos para Alta Floresta. Fiquei um ano e pouco, voltei para trás. Falei, não, a minha cidade é Sinop mesmo. Foi quando minha esposa ficou grávida. Aí em 82 nasceu a Michele. Fomos trabalhando, fomos lutando. Daí que eu fui começar com uma sociedade, daí já com uma pequena loja de materiais elétricos. Daí comecei devagarinho, né? Como eletricista, comprando um materialzinho, uma coisa. E fomos começando a construir a vida. A primeira loja que eu trabalhei chama-se Eletroval. Eu trabalhei até 80. Daí, em 80, quando eu voltei, eu voltei para Rigoval. Era uma lojinha bem pequenininha que eu tinha. Mas logo em seguida, a gente voltou para dentro da Eletroval de novo. Mas daí fiquei uns anos. Em 86 nasceu o meu filho, daí o meu segundo filho, né? Fez aí que eu fui montar. Quando nasceu o Fábio, eu montei a loja, a instaladora Cometa. Daí eu comecei só com mão de obra, mas logo em seguida já fui botando material junto. Fui pegando, mas tudo começou muito pequenininho, né? Eu separei a sociedade, fiquei sozinho. Daí comecei com a Astroluz. Em 91, comecei com a Astroluz. Me dedicar à loja mesmo, né? E estamos aí com ela até hoje. Mudei a atividade. Fiquei muitos anos com ela, né? E depois, em um período, eu mudei a atividade. Mas o nome e o CNPJ é o mesmo até hoje. Da loja, eu nunca deixei minha loja crescer muito. Eu sempre mantive ela num patamar. E eu tirava dali e comprava terrenos e construía. Fui construindo prédios na Júlio Campos, nas outras avenidas também. Foram passando seus anos e em 99 que eu comprei essa fazenda. Aí quando eu comprei a fazenda, eu falei assim, daqui 10 anos eu vou mudar a história desse lugar. Hoje fazem 20 e poucos anos que eu vim com o primeiro loteamento que é o Lores, né? Então, agora que a gente veio pro Lores aí, fazendo uma diferença aqui. Eu tive uma companheira que foi comigo 35 anos. Em 2012 ela apareceu. Era uma guerreira que esteve junto comigo durante esse tempo todo. e tinha essa visão, tinha essa expectativa de vida de ser uma grande cidade. Imaginar que a cidade ia estar aqui hoje é um pouco otimista. Eu sempre, eu falo assim, eu sempre me considerei uma pessoa otimista, mas não pra tanto. Sinop sempre foi uma surpresa. Ela sempre surpreendeu no dia a dia dela. Tudo que você faz no outro dia é pequeno. Eu imaginava um dia chegar onde está hoje, mas não tão cedo. Eu achei que demorava mais pra um dia se transformar numa... No que está se transformando hoje. Você vê uma cidade com... Fazer 50 anos, né? No padrão que está, eu conheci ela tinha... Vamos exagerar aí, mil pessoas na cidade. Eu acho que foi uma benção de... De vim parar aqui. Então eu, né? Sinal pra sair do Rio Grande do Sul que nem eu saí. Sem conhecer nada no mundo e vim parar aqui. Tem que ter uma proteção divina pra te encaminhar e te botar num lugar desse, né? Porque às vezes a gente... Muitas vezes as pessoas mudam de lugar e até encontrar o lugar onde vão se sentir bem, onde vão se dar bem. Às vezes não é tão fácil assim, né? E essa benção eu tive, né? Vamos dizer assim, acertei na primeira, né? Eu recebi muitas visitas de muitas incorporadoras com interesse de lutear, né? De fazer um condomínio, de fazer coisas. Mas assim, cada um tem uma vontade, cada um tem um princípio. E eu sempre quis uma coisa um pouco diferente. Eu nunca botei o dinheiro na frente. Eu sempre imaginei de fazer um condomínio voltado pra uma... Com um público diferente, mas diferente de padrão de vida. Não de dinheiro, não de... Ah, de coisas... Não, eu quero um lugar sadio, um lugar bonito, um lugar harmonioso, um lugar diferente pra viver. Porque eu falo assim, que eu acho que eu sempre exerci uma das profissões, no meu ver, uma das bonitas profissões da vida, que é a de eletricista. Eu sempre levei luz, sempre levei energia, sempre levei força pra dentro das casas. De uma maneira simbólica de dizer, né? Mas eu falo assim, que isso foram três coisas que, de uma maneira, ganhando meu dinheirinho, fazendo meu trabalho, fazendo minhas coisas. Mas foram três coisas que eu sempre levei pra dentro de casa. Quando você chegava numa casa, fazia uma instalação, instalava uma lâmpada, instalava uma geladeira, instalava um chuveiro, uma bomba d'água, uma coisa e tal. A alegria das pessoas, né? Pra quem vivia no escuro, pra quem vivia sem conforto nenhum, você proporcionar isso na minha humilde profissão. Então, eu almejo isso por Lóris hoje. Eu penso em, se não resgatar quem foi embora por falta de conforto, mas proporcionar quem tá aqui ter o conforto de viver bem aqui. Eu já tenho quase 70 anos, eu não quero ir embora daqui pra ter conforto. Não, eu quero morar dentro do Lóris. Eu quero trazer o que eu trazia quando eu fazia elétrico, num outro patamar. Eu quero trazer pra dentro do Lóris uma energia diferente, um padrão de vida diferente. A luz que eu sempre levei pra dentro de casa e eu quero levar pra dentro do meu condomínio. Pode ser uma ilusão boba, mas é um sonho. Então, quando eu digo pra vocês assim que eu tive a profissão mais bonita na minha modéstia, foi exatamente isso. As três coisas que eu sempre levei pra dentro das casas dos meus clientes. Força, luz e energia. Quanta gente que me conheceu, quantas casas eu instalei, quantas redes de energia eu levei nessas propriedades, nessas estradas. Você passar na frente de uma chácara, de um sítio, você ver aquelas casas simples, o meu Deus. Cada um fazia do jeito que podia fazer, você poder ir lá e botar dentro daquela casa. Exatamente os três índios que eu merecido. É muito diferente. É muito diferente. Eu sempre amei minha profissão. E hoje eu quero fazer do Lóris isso. Que Deus permita que eu consiga fazer o que eu amejo. Mas esse é o meu sonho. Sinop é uma caixinha de surpresa, né? Ela nos surpreende todo dia. Eu dizer pra você assim, ah, o que que eu espero de Sinop? O que que eu vou dizer pra você? Diante do que tem tudo aí acontecendo, tem que ser uma grande capital. Quer dizer de uma cidade dessa então? É moleque, sabe? É moleque, sabe? É moleque que trabalha ali. É moleque, sabe? Sãoれたha ind karşto aqui. Às vezes com esseserelles que adoraram. É moleque? É moleque...